Passado mais de um ano desde o início da pandemia do coronavírus, já se sabe que a doença não afeta apenas os pulmões, mas também outros órgãos, podendo inclusive deixar sequelas. E é disso que a gente vai falar agora com o Rafael Mariano, que é fisioterapeuta, o Flávio Luiz, que é farmacêutico, e a Silvia Cristine, que é clínica geral. Bom dia! Bom dia! A Covid, então, ela pode deixar sequelas mesmo depois da cura? Sim, a Covid pode deixar sequelas. Muitos pacientes, eles falam muito da perda de cabelo. Quem não era ansioso, tinha sintomas depressivos, está ficando, começaram a ter mais sintomas de tristeza, choro fácil, até por conta também do isolamento, do medo de passar a doença. As próprias pessoas que tiveram Covid ficam, têm o próprio medo de morrer. Muitos pacientes, inclusive todos, referem a essa questão da dificuldade de atenção, eles não conseguem ler ou se concentrar para ler uma coisa. Perda de memória, esquecem as palavras, muitos referem a questão da visão borrada, dizem que não estão enxergando como era antes. A questão da perda do olfato e do paladar, muitos pacientes queixam. Porque o que acontece? Muitos apresentam durante a fase aguda e outros apresentam persistência até um ano. Eu já acompanhei pacientes que eles passam até um ano sem voltar o olfato, que é a questão do cheiro e do gosto, da maneira que era antes. Essa questão do zumbido no ouvido também, que é esse barulhinho no ouvido, alguns pacientes referem principalmente idosos. Da hemorragia retiniana tem a ver com a questão da visão e da trombose também. Em especial, tomar mais cuidado com os pacientes diabéticos, que ele tem a maior propensão de ter essas alterações visuais. Vamos então para a próxima tela. A questão também da palpitação tem a ver com alterações, como a COVID, ela pode dar alterações no organismo completo, porque ela tem a ver com a resposta inflamatória no corpo da pessoa. Alterações renais, que aí vão entrar em suficiência renal, alterações hepáticas, que entram a hepatite. É muito comum também essa questão das alterações do trato gastrointestinal, que é do intestino, a pessoa às vezes apresenta persistência de enjoo, das náuseas. As fezes, a questão da evacuação, ela começa a ter diarreia, coisa que ela não tinha antes. E uma coisa que ele se preocupou mais é a questão da redução da complacência pulmonar, que tem a ver com a redução da capacidade pulmonar. Da questão da falta de ar, do cansaço, que também às vezes um paciente não volta à capacidade pulmonar do jeito que era. Então demora mais um pouco que ele fica mais cansado. Muito cansado, né? E também a questão cardíaca. A sécula de COVID, ela gera uma informação. Essa questão da endocardite, a inflamação do coleto cardíaco. Da insuficiência cardíaca, ele pode descompensar doenças prévias. E a palpitação pode gerar arritmias, que é essa palpitação, que é o coração mais acelerado, que os pacientes se referem bastante. A gente vai assistir agora a história de três pessoas que tiveram COVID e, consequentemente, sequelas. Olha aí. Na época que eu tive COVID, a recomendação era que só fosse ao médico quando tivesse sentindo falta de ar. e descobri que o meu caso já era um caso de UTI. Eu passei dez dias entubada. Quando eu retornei, né, já voltei bem debilitada. Passar muito tempo sentada. Quando eu vou levantar, eu sinto muitas dores nas juntas. E às vezes, assim, pra andar é horrível. Às vezes eu até seguro quem tá do meu lado pra poder me ajudar a levantar. Além do lapso de memória, eu tive a questão da queda do cabelo, né? Meu cabelo caiu muito mesmo. E, realmente, isso tem atrapalhado muito a minha qualidade de vida, né? Fiquei internada durante 46 dias, sendo 34 dias em UTI. E foi muito sofrido, né? Eu fiquei com várias cicatrizes pelo corpo, um probleminha na voz. A asma, antes era uma asma controlada, agora é um pouco mais difícil de controlar. Tenho lidado também com a questão da depressão, da ansiedade, porque mexeu muito com a minha vida, com a minha família, com tudo, né? Eu tive sintomas moderados. Não precisei chegar a ser internada, hospitalizada. Fiquei sendo medicada em casa mesmo. E as minhas complicações vieram no pós-Covid. Entre as sequelas, no 13º dia de sintomas, no caso que era pra estar melhorando do Covid-19, eu comecei a sentir o meu olho, a minha pálpebra caindo, como se fosse pesado. Eu achei até que fosse alguma alergia. E, logo depois, eu comecei a sentir a minha boca torta. Aí, procurando informações, o médico me falou que eu tava começando a desenvolver uma paralisia de Bell, que foram algumas das sequelas que eu tive. Essa foi a principal sequela física. Eu fiquei com sintomas físicos, como dor de cabeça, dor no corpo, aquela moleza, aquela fadiga, aquele cansaço. E também sintomas emocionais, como depressão e ansiedade, que hoje em dia eu tô tratando. Pois é isso, né, gente? Tem que ter paciência e se cuidar. E aí, falando nisso, Silvia, o que as pessoas que tiveram Covid podem fazer pra monitorar essas possíveis consequências, né? Que exames que têm que ser feitos, check-ups, que médicos procurarem. É importante o acompanhamento médico, a avaliação com os exames. E essa persistência dos sintomas tem que ser avaliada pra saber se é normal ou não. Então, no caso de problemas cardíacos, é orientado que faça acompanhamento cardiológico. Como é uma doença geral, o ideal é que seja acompanhado por um médico generalista que entenda sobre a maior parte do organismo e saiba referenciar quando necessite ir para um especialista, como um pneumologista, se a capacidade pulmonar estiver reduzida, um oftalmologista se continuar com problemas oculares, um otorrino, que é o médico das vias eras superiores. E aí também é muito importante o papel do fisioterapeuta, né? Que aí, nesses casos pós-Covid, vocês não cuidam só do pulmão, né? Exatamente, Bruna. É importante a gente saber que o paciente tem esse déficit, né? Fica cansado fazendo os movimentos, mas a parte muscular também sofre com isso. Eu já tive diversos pacientes que tiveram sintomas leves e sintomas mais graves que quando sai de um processo de intubação, que fica cerca de 20, 15 dias intubados, deitados numa cama, as pessoas, elas dizem, eu desaprendi a andar. Por quê? Porque a musculatura ficou muito fraca, né? Você tem que acompanhar diariamente. Então, sendo fisioterapeuta, sendo educador físico, você precisa acompanhar os sintomas clínicos desse paciente, ver como é que ele está respondendo à sua atividade, né? Se possível ter o oxímetro, então você mede a saturação, ver como é que o paciente está e sempre respeitar o limite dele quando você for fazer as suas atividades, a sua recuperação com fisioterapia. E Flávio, como é que funciona o acompanhamento lá do Clínico e Farma para as pessoas que estão fazendo check-up? Bem, Bruna, o Clínico e Farma, por ser de fácil acesso à população, né? Porque nós temos várias farmácias pag-menos, né? Em todos os municípios do país, a gente pode sim colaborar como um local para o acompanhamento das condições de saúde do paciente, né? Então, dentro do nosso consultório farmacêutico, a gente entrega alguns serviços e orientações que ajudam na manutenção da saúde desses pacientes. Dos principais, a orientação e adesão do uso do medicamento para aquelas pessoas que já fazem uso, aplicação de injetáveis, que a gente também trabalha com esse serviço, o acompanhamento da perda de peso com a avaliação corporal, a gente também faz a aparição de pressão, frequência cardíaca, oximetria agora, que entrou também no hall dos nossos serviços, para acompanhar se a saturação está ok, né? E aí a gente trabalha também com os testes rápidos, que é colesterol, hemoglobina aplicada, TSH também, entre outros, né? E agora também, em algumas nossas lojas, a gente trabalha com aplicação de vacina, inclusive do H1N1 também. Sim, é importante também. Silvia, como é que a gente faz para superar aí a ansiedade, a depressão, todas essas questões envolvendo aí a saúde mental do paciente que teve Covid? É muito importante a gente manter conexão com as pessoas. Isso faz com que você se sinta melhor. É também uma forma de combate da depressão e a ansiedade, porque os sintomas psicológicos estão cada vez mais comuns. Eu sempre oriento meus pacientes a questão de um estilo de vida mais saudável, com a alimentação balanceada, a questão da atividade física também, mais uma atividade física regular, junto com a alimentação saudável. E, além disso, praticar hobbies, né? Você colocar no seu dia a dia coisas que lhe fazem feliz. Ver um filme, ler um livro, tomar um banho relaxante. São pequenas coisas que fazem diferença no nosso dia a dia. Inclusive também a questão da meditação, que eu sempre oriento para os pacientes, e também a questão dos óleos essenciais. E os óleos essenciais, eles têm um poder calmante e relaxante. Além disso, sintomas de tristeza, choro fácil, ansiedade, tem também problemas de insônia depois da Covid. E aí a questão dos óleos essenciais ajuda muito. Além da terapia, é uma coisa essencial a terapia, né? Com acompanhamento psicológico e as medicações. Você falou de atividade física e a gente foi conversar com um profissional de educação física, onde ele vai falar um pouquinho sobre o momento certo da pessoa que teve Covid voltar a se movimentar e fazer exercício. Roda aí! É, gente, a prática de atividade física é fundamental para a saúde. E depois da Covid, esses exercícios devem ser retomados. É por isso que eu estou aqui com o Bruno, que é profissional de educação física e vai explicar melhor pra gente. Tudo bem, Bruno? Oi, Cris. Tudo bem? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor pra gente como que deve ser essa retomada no pós-Covid aos exercícios. É importante que a gente faça uma avaliação cardiopulmonar desse indivíduo. É preciso ter a liberação do médico previamente ao exercício físico pra gente direcionar o aluno pra qual exercício ele vai poder realizar. Inclusive, o seu Jurandir tá aqui fazendo exercício. Jurandir, por favor, deixa eu atrapalhar seu treino bem rapidinho. O senhor teve Covid há quanto tempo? Cinco meses. Cinco meses. E agora ele já tá apto à prática de exercícios físicos, né, Bruno? O Jurandir, ele é um caso específico do Covid, porque ele teve uma miocardite, né, uma sequela, que nós chamamos de síndrome pós-Covid, né, ele teve uma miocardite, que é uma inflamação no músculo cardíaco, isso gerou insuficiência cardíaca. Então, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele deve respeitar pelo menos de três a seis meses para retornar ao exercício físico. Eu me sinto super bem, a partir do momento que eu comecei a fazer, né, pela manhã cedo, já me senti super bem, uma sensação de bem-estar, sensação de prazer, sensação de disposição pra poder trabalhar, pra poder dar continuidade às minhas atividades. Estou dormindo melhor, estou dormindo bem. Como que deve ser a retomada dos treinos, então? Qualquer tipo de atividade tá liberada logo depois do Covid? Como que é isso? Não, não é qualquer tipo de atividade. Interessante que você comece com exercícios respiratórios, pra aumentar sua capacidade cardiopulmonar, depois você evolui para os exercícios predominantemente aeróbios, né, e depois você evolui para o treinamento de força, que é o treinamento resistido, comumente conhecido como musculação. Em seguida, você evolui fazendo o combinado, que é o aeróbio e a força na mesma sessão de treino. Esse é o principal, é o ponto, é a melhor metodologia de exercícios que existe pra que a gente consiga combater o Covid e as doenças crônicas associadas. Lembrando que a PagMenos apoia a prática de esporte e foi pensando cada vez mais em melhorar a saúde dos brasileiros, que se tornou patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol Masculino e Feminino. É importante também essa questão da educação do paciente, dele saber que ele tá passando por um processo lento, mas que lá na frente ele vai conseguir ter o objetivo dele. Então, sim, é importante respeitar a condição clínica e o tempo de cada paciente. E o paciente ter paciência, né? E ele entender isso, e o paciente ter paciência, exatamente. E olha, se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só você entrar lá no portal do Sempre Bem ou se não, acessar através desse QR Code que tá aparecendo aqui na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular. Inclusive, lá no portal tem uma parte aí que é toda dedicada ao coronavírus, tem todas as informações super atualizadas.